Agora a gente vai direto para Paranaíba, porque a Praça da República recebe reforma e revitalização da Prefeitura de Paranaíba, que iniciou na última semana do paisagismo e urbanismo da praça. Quem tem as informações é ele, o Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba iniciou na última semana a reforma e revitalização do paisagismo e urbanismo da Praça da República no centro da cidade. São mais de um milhão de reais de investimentos de recursos do Finiza. O financiamento à infraestrutura e ao saneamento. A licitação para a reforma da praça ocorreu no dia 25 de abril na modalidade tomada de preços. Olha só, o custo referencial foi de R$ 1.439.573, mas com o certame, o valor final foi de R$ 1.437.370. A Praça da República foi fechada com tapumes para receber as obras. Os primeiros serviços que estão sendo feitos são de limpeza mecanizada, de camada vegetal e também demolição do piso. Os banheiros, que por anos foram motivos de reclamação da população por falta de manutenção e limpeza, também serão reformados nesta obra. O executivo municipal não informou qual será o período da obra que está sendo realizada na Praça da República. Segundo o prefeito Michael Queiroz, a Praça da República é um dos cartões postais da cidade e a reforma contribuirá para o embelezamento visual da área central.